Tô correndo aqui agora, gente, pra ir pra primeira prova de vestido Nossa, eu tô com uma dor na barriga, você tem que ter noção Já choramos aqui, amiga Carica Minha dress, galera E aí, gente, belezinha Começando agora o Diário da Noiva Oficial Tô correndo aqui agora, gente, pra ir pra primeira prova de vestido Vou ir numa loja de vestido de noiva, tô muito animada Vou deixar as crianças aqui em casa, mas felizmente eles não podem entrar Lá não é permitido numa loja de noiva Crianças, então tô triste porque eu queria Que a Lúnia Arora fizesse parte desse momento e pudesse assistir Eu provando vestido, né? Mas eu vou ir com Minhas amigas, três amigas, na verdade, muito especiais Só podem três, então eles são bem limitados assim Com tudo, mas tô correndo aqui, fiz um macarrãozinho Delícia agora, o franguinho, pra mim, pras crianças Elas vão ficar aqui em casa com a babazinha Que é uma vizinha nossa Ela é adolescente, então ela vai olhar as crianças E ela já na sua babazinha faz alguns meses já É só pra date, só, só pra quando eu e meu marido Vão em encontro semanal, aí ela fica com as crianças Duas horinhas, enquanto meu marido vai num encontro semanal, né? Aí eu falei pra ela, vem aqui que eu preciso de a sua ajuda Então ela tá aqui olhando as crianças Meu marido tá em casa também trabalhando, tô olhando o computador E ela vai ficar brincando com as crianças Enfim, bora lá que eu tô atrasada pra mostrar pra vocês Que correria, gente? Olha eu aqui, chuteu na mão Meu macarrão que eu vou comer enquanto eu disse que não dá Não dou tempo, tem que correr Fiz as comidas para as crianças seguirem agora, né? Partiu, gente, mas eu não vou chegar atrasada, não Mas é isso, 15 minutinhos eu chego lá Tô muito animada, eu tô com uma dor de barriga Vocês não têm noção, gente Diz pra vocês, tô vivendo realmente a vida da noiva O estresse da lista de convidados O estresse da planejar tudo O estresse da dor de barriga até Nossa, eu tô com uma dor na barriga, vocês não têm noção Partiu, gente! Vambora, meninas, pra uma vestida de norma! Tô aqui toda novinha Com a minha água Meu tripé, ó Trouxe pra poder gravar pra vocês, fazer live Então se você não segue a gente lá no Facebook Corre, porque ela vai tá tudo em tempo real, tudo em live Vou fazer live, mostrando o que eu tô vendo vestido Então é isso, chegamos aqui, ó É uma casinha antiga, muito fofo Uma gracinha, ó Olha só quem tá aqui, minhas amigas Shelly, Marieta e Paola Oh my gosh, I'm gonna cry This is so beautiful Oh my gosh That's crazy Oh my gosh This is so beautiful I'm gonna cry I'm gonna cry We're already crying, right, my friend? Yeah My friend is wonderful We're already here Oh my gosh, what a perfect place Look at this Look at that It looks like in a movie It looks like I'm here You've seen the show Say Yes to the dress Have you seen the show? Say Yes to the dress? Yes It's like Say Yes to the dress 11 anos atrás Eu sei, eu era sua, eu estou tão nervosa Ela era 5 anos Parece uma Mary Jane Parece Você é Mary Jane Mary Jane do Spider-Man Olha só Eu amo ela Eu amo ela muito, muito feliz Ela está aqui comigo E então, Shelly Ela é minha host, mãe Quando eu vim para o intercâmbio, ela era minha mãe do intercâmbio Ela é maravilhosa, eu amo ela muito Eu estou muito feliz de ter você aqui neste momento especial E ela criou minha cascada E a Ross Quando eu estava apenas single Eu estava apenas single, eu nem tinha um garoto E ela criou minha cascada Olha que lindo que é aqui, gente Eu sei, você é perfeito E aqui vai ser o lugar que eu vou sentar Fica limpa aí com as amigas, muito lindo Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh, eu gostei Eu gostei de ver Ela é muito elegante É só preocupar com a abertura aqui É, ela é a área Ficou um pouco de vermelho Aqui, e eu vou só tapar Então, quando você move, ela não move de lá Então, você ainda tem que ter flexibilidade Então, você ainda tem que ter flexibilidade Eu amo que ela não é muito grande É muito bonito É muito bonito É elegante Eu gostei de vermelho Eu gostei de vermelho É muito bom e alto Sim, é muito legal É muito legal Gente, não tem que comentar Eu gosto de vermelho Eu amo Eu gostei de vermelho É mais bonito Sim, na parte do baixo Eu sei Então, se eu for a gente fazer isso, olha Isso mostra muito Se eu for, eu gostei Eu gostei Vai ter um pouco de sempre Eu gostei Eu gostei Eu gostei É que o momento Eu gostei Sim É muito diferente Eu gosto Eu gostei Eu gostei Eu gostei Doce É muito classy. Flares na parte da parte inferior. É mais uma peça, então fica meio que o corpo. Como a outra peça é mais encaixada com o corpo. Eu gosto do corte. Isso é mais de uma peça. Para me parecer mais barato. Ah, sim. Então é mais de uma roupa formal do que uma wedding dress? Não, é mais de uma peça. Ok, sim. A sequência? Sim, faz-me parecer mais barato. Você sabe o que eu quero dizer? Sim. Uuuuh, Rafa. Uau, modelo. Modelo. Porque você não tem que colocar o mesmo tecido no ombro. Eu gosto muito do corte, então vai até lá embaixo. Eu gosto muito do corte, então vai até lá embaixo. Eu acho. Eu gosto de uma coisa mais normalista, assim, entendeu? Dá para trocar a manga. Dá para trocar a manga curta. Mas eu gosto da manga, assim, sabe? Olha o detalhe da manga. Hum... Eu acho que ela encontrou a peça perfeita. Parece que ela encontrou. Sim. É esse. É esse, Rafa. É esse. Oh, meu Deus. É maravilhoso. Oh, meu Deus. É perfeito pra ti esse vestido. É muito bonito. Wow. É super bonita. É um tom de tá precedentes. É um tom de braços. É uma coisa hoje. De meal que ficou só. É mais velho. Ele tá bem, então... Su позволitaんと você его lembrar. É um tom de braços傷atóico ou nem que ele fique com as est beasts. Ah, eles estão aqui juntos. É um tom de braços. Primeiro café e feito. Ai papá tár tocando noС gemacht lixo. Oh, meu pai. Ai, Rafa, tá linda, tá linda. Olha isso. Wow. Wow, this lighting, it's so pretty. It's literally perfect, and it fits perfectly up. That's so nice. Congratulations. Congratulations. Thank you. Oh, my gosh, my dress, guys. We did it. Can I tell you that I just wanted to do this thing two weeks ago? Two weeks ago? Oh, my gosh, that's amazing. When you practice, what are you doing? I put the video on the DJ and catering everything. Oh, my gosh. I found the dress. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Gente, comprei o vestido. Que loucura. Que doideira, gente. Nossa. Vai ficar em segredo pra vocês descobrirem qual vai ser o vestido do dia do casamento, né? Mas eu tô muito feliz, né? Acredito, gente. Que loucura. Nossa. E eu comprei um véu também. Então, assim, tô muito animada. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Agora... Ai, mas foi muito especial. Muito especial. Tem minhas amigas, minhas amigas, né? Muito gostoso. Que delícia. E o lugar é lindo. Que loucura, gente. Que loucura. Eu tô assim, de boca aberta, tô tremendo. Eu tô... Gente, meu vestido. Meu vestido de noivo. Meu vestido de noivo dos sonhos. Eu não acredito, gente, que deu certo. Achei, achei. Perfeito. Não precisa fazer nada de alteração. Sério, eu tô até passando mal. Eu tô até com um pouco de tontura. Sério, eu vou até sentar aqui no carro agora. Preciso até comer alguma coisa doce, porque eu juro que vocês vão que tô passando mal. Eu tô sozinha. Minhas amigas já foram? Ai, sério mesmo. Não sei se porque tá quente, mas eu tô hiperventilando, eu acho. Minhas amigas. Ai, foi tudo tão rápido. Foi tudo muito rápido. Mas quando você acha o vestido que tem que comprar, pode ficar esperando, né? Ainda mais o meu, que tava, tipo, perfeitinho o tamanho, tudo certo. Não acredito. Nossa, gente, que loucura. Eu juro vocês, tô muito louco. O casamento daqui a um mês e pouquinho, muito rápido vai vir. Nossa. Oh meu Deus. Que coisa mais linda, que experiência divina. Muito gostoso, velho. Muito gostoso. Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Foi. Agora eu tenho que falar pro meu marido não assistir a live, né? Eu falei pra ele, ah, se você quiser assista. Então eu vou falar pra ele não assistir de jeito nenhum a live, porque, né? Eu disse sim, gente. I said yes to the dress. Como tem aquele, sabe aquela série que fala say yes to the dress? Fica sempre o vestido. Nossa, o espaço maravilhoso aqui. Lindo, 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 lindo. Mas foi caro o vestido. Não vou parar. Ai, que facadinha. Facada, facada, facada. Mas, uma vez na vida, né? Literalmente. E eu o meu primeiro vestido. Ai, gente, eu tô assim, tô boba. Eu não sei nem o que falar. Tô tão assim, avalada. Deixa eu focar aqui em dirigir, tomar uma água, comer uma balinha ali. Essa foi a experiência. Um lugar maravilhoso. Ai, eu amei, gente. Uma gracinha. Foi tão gostoso ter minha amiga Shelly, né? Conheço ela há 12 anos já. Ela é muito, muito, muito especial pra mim. A gente chorou. Se abraçou, foi muito especial. A Marieta, que era a menininha que eu cuidei, gente. Eu cuidei daquela menina. Eu fui babada. Ela tinha 7 anos de idade. Ela não largava o meu pé. Ela não me deixava nem comer, nem ir no banheiro. E hoje ela tava essa mulher linda, maravilhosa, ruiva. De 1,80m da minha altura. Linda, divina. Ela é a cara da Mary Jane. Por isso que minha amiga Paola falou também. Que ela é a cara da Mary Jane. E é mesmo. Tão especiais. E minha amiga Paola também. Nossa, eu e a Paola, a gente já viveu tanta coisa juntas, assim, sabe? A gente tem uma amizade de poucos anos. A gente se conheceu 4 anos atrás. Nossa, a mão está tão intensa, assim. E tão natural. Ah, eu adoro ela também. Muito especial. Só podiam 3 amigas, né? 3 pessoas, não podia criança. Então, essas foram as 3 que eu escolhi. E acabou? Plotarista, acabou, gente. A saga do vestido. Diário da noiva, de vestido. Acabou já! Eu sou muito prática. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu gosto. Eu sei o meu, sabe? O estilo, o meu gosto já estava na minha cabeça, já. Então, foi. Agora eu não posso engordar uma grama, nem perder uma grama. E agora eu preciso achar uma roupa por baixo que não marque nada, né? Porque aquele negócio marca até a alma. Nossa, eu estou assim, gente. De verdade, estou tremendo, eu acho. Que loucura. Que sonho, que sonho, que sonho, que sonho. Foi surreal. Que gostoso ver isso, sabe? É o que eu falei para minhas amigas, né? Tem pessoas que conseguem realizar isso logo quando eles casam. Primeira vez, né? Logo, casou, noivou, casou. Realiza tudo isso logo quando casam. Eu tive que superar 10 anos. E essa é a realidade, né? Mas eu estou muito feliz. Assim, para mim, é perfeito o momento agora. Meus filhos vão fazer parte disso. Para mim, a parte mais especial é que meus filhos vão fazer parte disso. A minha filha Luna. Gente, a Luna vai lembrando essas coisas, entendeu? A Luna tem cinco aninhos quase. Ela vai lembrar. Nossa, o Orion vai lembrar? Ai, eu vou chorar. Então, assim, meus filhos, sabe? Meus bens mais preciosos. Eles vão estar lá. Eles vão viver isso com a gente. Família, né? Infelizmente, minha filha não vai poder. Não quero nem falar disso, que é algo que me magoa muito. Mas, sabe? Meu filho, meu marido. Reviver esses 10 anos. Parece que está passando fome na minha cabeça todo dia, toda hora. Eu estou assim, um filme na minha cabeça. Eu não gostei de não dormir direito, para falar bem a verdade para vocês. É, literalmente, vivendo a saga da noivinha. Noiva, gente. A noivinha, né? Casava 10 anos, querendo ser noiva. Mas é, literalmente, assim, a mesma emoção. Nossa, que coisa linda. Que coisa linda. Divino, 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 divino. Eu achei isso que eu queria, exatamente como eu queria. Nossa, perfeito, perfeito. Provei dois, né? Um que estava muito apertadinho. E o outro que estava... Estava ideal, assim. O tecido era apertado, mas o tecido era mais gostoso de vestir. Então, é literalmente que eu queria os botões atrás. Ah, é perfeito. É linda, 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 linda. Então é isso, gente. Muita emoção, muita emoção. Agora eu preciso dar uma acalmada aqui, respirar. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vejo vocês amanhã, próximo vídeo. Beijinho pra vocês. Obrigada por acompanhar as minhas loucuras, as doideiras da vida. Mas a vida é muito, muito curta. A gente tem oportunidade, tem a saúde, tem o tempo, tem o dinheiro, tem o desejo. Tem que viver as coisas que a gente quer, né? Os nossos sonhos, que a vida passa muito rápido. As oportunidades vêm e a gente tem que agarrar. Eu sou muito assim. Quando a oportunidade vem, eu agarro ela com força. E eu vou atrás, entendeu? Eu trabalho, eu luto pra conseguir realizar o que eu quero, meus sonhos. Então, as oportunidades vêm. 10 anos de casada. Temos que fazer, né? É isso, gente. Beijo grande pra vocês. Obrigada por tudo. E até o próximo vídeo, que é amanhã mais um vídeo da saga da noivinha. Diário de noiva. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.